Faz pouco tempo que passei por Correntina Mesmo no frio, Correntina tem calor Dá tanto gosto ver a pele das meninas Bem se vê que esse corrente trata a gente com amor E o das éguas vai passando em Correntina Traz novidade lá das bandas de Goiás Jamais se cansa de molhar por onde passa Traz o peixe, traz a caça, traz fartura até demais Corrente veio d'água no e limpa Fazendo o que era seco verdejar A gente esquece que ainda tem caminho a frente Na corrente do corrente, na sombra do jatobá Iaio, iaio, iaio Iaio, iaio No fim da tarde bate um vento de mansinho Depois da janta um passeio pra animar Som de viola vindo da beira do rio Faz o coração macio, tira o mal do sofredor Dá tanto gosto ver a pele das meninas Bem se vê que esse corrente trata a gente com amor E o das éguas vai passando em Correntina Traz novidade lá das bandas de Goiás Jamais se cansa de molhar por onde passa Traz o peixe, traz a caça, traz fartura até demais Corrente veio d'água no e limpa Fazendo o que era seco verdejar A gente esquece que ainda tem caminho a frente Na corrente do corrente, na sombra do jatobá Corrente veio d'água no e limpa Fazendo o que era seco verdejar A gente esquece que ainda tem caminho a frente Na corrente do corrente, foi na sombra Foi na sombra Foi na sombra do jatobá Saat suave E aí E aí E aí E aí Chatechua